Fala pessoal, beleza? Trazendo mais gameplay com o jogo Metal Slug XX Online. Gente, é um jogo oficial da SNK, juntamente com mais duas produtoras. É um jogo lá da Arábia, isso mesmo gente, é um jogo árabe. A diferença que ele traz é que tem modo PVP online, eu não joguei, eu joguei o modo história, ok? Para vocês verem realmente como é o jogo. Se vocês gostarem e tiverem um bom feedback, eu vou estar trazendo o modo online para a gente ver também. Vou deixar na descrição do vídeo o link para vocês fazerem o download, porque ele não está liberado na Google Play brasileira ainda, ok? Isso aí gente, eu só peço para vocês, né? Mandar aquele like se gostarem do vídeo, compartilhar o vídeo nas redes sociais. Eu gostei dele gente, é o mesmo Metal Slug, ele tem a diferença que ele vai online, que nem eu falei, tem muita diferença em questão de armamento também, é um pouco diferente. Tem uns robôs, uns veículos novos, entendeu? E vamos lá então ver Metal Slug XX Gameplay para vocês com muito carinho. E vamos lá então ver o vídeo. Música 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 Música